O mandato do deputado Rogério Correia, meu amigo, companheiro, é uma referência para o PT e uma referência de coerência, de defesa de Minas e de defesa de uma nova Minas. O Rogério, ele não só faz oposição, mostrando tudo que está de errado nesse governo, mas acima de tudo uma oposição que propõe a construção de um Estado diferente, de um Estado realmente de todos os mineiros, para todos os mineiros, um Estado que avança na solução dos problemas das desigualdades regionais, além do mandato do deputado Rogério Correia ser um mandato essencial ao Partido dos Trabalhadores. Nós somos a chama de esperança de Minas e do Brasil, que estamos construindo essa esperança na prática, transformando o Brasil. E o mandato do Rogério, indiscutivelmente, ele é uma força nessa construção de um Brasil, um Brasil que enfrenta as injustiças sociais, que apresenta soluções aos grandes problemas nacionais no campo e na cidade. Portanto, falar em mandato de Rogério Correia é falar no mandato que, acima de tudo, expressa a esperança viva daquilo que estamos efetivamente mudando e fazendo no Brasil.